Tô esperando essa oportunidade, né? Tô trabalhando pra isso. E a hora chegou, né? E espero fazer um grande jogo e que a gente possa sair com os três pontos lá de Tomas. Como que vai se encarar essa viagem de busão aí a partir das sete da noite, cara? Chega só amanhã e oito da manhã lá. Isso é um pouco cansativo, né? Mas a gente tem que encarar isso aí. A gente já sabia que a Série C tinha essas viagens longas, né? Então a gente vai ter que encarar essa... pegar essa estrada aí, né? Mas a gente só joga no domingo, né? Dá tempo pra gente descansar bastante aí pra que a gente possa fazer um grande jogo. Quais são as suas principais características, Isaac? A minha característica é de ficar ali na área, né? Aquele tipo de centroavante mesmo. E bom cabeceador. E ajudando meus companheiros ali na marcação, na hora que precisar. E na hora de concluir com o gol. Estar ali pra ter a oportunidade e fazer os gols. Isaac, você já teve a oportunidade de começar jogando no jogo treino contra Ferroviário. Inclusive você fez o gol. Importante pra você novamente essa sequência agora? Essas oportunidades que você vem ganhando aí com o Márcio Fernandes? Com certeza, é... Treino é diferente, né? Mas aí é um jogo que você às vezes pode errar e jogo valendo não. Jogo valendo você tem que estar 100% ali ligado no jogo pra que as coisas possam acontecer do jeito que você imagina. Com algum... acontecendo erros ali a gente pode ser surpreendido e acaba tomando os gols. Isaac, a gente percebe que você é um jogador mais de área ali. Bom finalizador. Bom cabeceador também. O alemão já é aquele jogador que busca jogo fora da área. Tem algum esquema diferente também pra você se dar melhor nessa partida? Acho que não. Acho que... Veio do que a nossa equipe vem jogando ali com dois caras abertos e um centralizado ali. O alemão sai muito da área, mas às vezes também eu saio um pouco da área, até pra abrir espaço pra quem vem de trás. Característica é pouca, né? Diferente. Mas a minha é mais de concluir, mais de finalização. O alemão é mais de sair um pouco da área pra poder conseguir os espaços ali pra quem vem de trás. Isaac, imagino que você gostaria de ser titular em todos os jogos e desde quando você já se recuperou da lesão muscular que você teve antes de chegar aqui, né? Então você não tava pronto pra estrear logo nos primeiros jogos. Mas imagino logo depois que você ficou recuperado, você gostaria de ser o camisa nova em todos os jogos. Mas, revendo assim, você acha que é a ocasião certa pra você ter essa oportunidade? Você teve o tempo de recuperação, o tempo pra se preparar? Você acha que tá bem já fisicamente e a ocasião veio no momento certo pra você? Creio que sim. Eu acho que eu já tô bem fisicamente, 100%. Nos treinamentos eu tô me sentindo muito bem. Espero no jogo, tá me sentindo bem também. E a oportunidade, ela aparece quando você mais espera, né? Aconteceu que o alemão tomou o terceiro cartão. E a gente vem treinando pra esse, que quando tem a oportunidade, o professor tá, optar por você ali. Eu tô preparado, que a gente possa fazer um grande jogo lá contra a Tombense, que a gente possa sair com resultado positivo. Pois é, que a briga ali no ataque tá boa, né? Porque o Serginho infelizmente se lesionou contra a portuguesa, o Diogo entrou, fez os seus gols, ficou difícil do Márcio, né? Tirar ele da equipe. Você espera também fazer os seus gols também pra, pelo menos na cabeça do Márcio, deixar ele em dúvida no próximo jogo? Alemão ou Isaac? Com certeza. Isso é sempre bom, né? Você deixar dúvida na cabeça do treinador, né? E no domingo, vou dar o máximo de mim pra que eu possa deixar essa dúvida na cabeça dele. Fazendo gols e a nossa equipe saindo com os três pontos. E daí, vamos deixar que ele resolva na semana a equipe que ele quer colocar em campo. E daí, vamos lá.